E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou mostrar pra vocês, a gente vai visitar junto todas as casas de gravação em que eu já morei. Vocês sabem que eu não sou de mostrar assim o endereço, né, da onde eu tô morando, por conta da minha segurança, por conta da minha privacidade, mas como essas antigas casas de gravação já não tem mais nada a ver comigo, eu vou levar vocês junto comigo nessa pra vocês verem cada lugarzinho que a gente já morou, cada lugar que a gente já gravou aqui pro canal. Vou mostrar pra vocês, eu acredito que praticamente ninguém que me acompanha aqui sabe aonde que fica esses lugares. E mano, esse vídeo vai ser bem legal, porque vai ser uma nostalgia assim bem grande pra mim. Eu vou relembrar de muita coisa, tenho certeza que eu vou relembrar de muita coisa. E eu quero que vocês relembrem junto comigo, vocês vão relembrar de algumas coisas, porque eu vou comentar coisas que aconteceram ali naqueles lugares. E vamos sair daqui agora pra gente visitar as nossas antigas casas de gravação. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, e bora lá rever todas as casas de gravação que a gente já morou. Vem comigo! Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, tamo chegando perto da minha primeira casa de gravação, a primeira casa quando eu me mudei da casa da minha mãe, né? Sabe? E, mano, é o lugar assim mais que marcou, né? Na minha história aqui do YouTube, porque fizeram uma casa que... Quando eu me mudei pra ela, eu me mudei com bastante receio, assim, né? Por se tratar de uma coisa nova, alugar uma casa e um bairro elegante, né? Vocês veem que, ó, é um bairro bonito, tá ligado? Um bairro bonito, umas casas bonitas. E foi uma das casas que mais me marcou, mano, né? Acho que foi a que mais marcou, né? E falar pra vocês, eu acho que foi a casa que eu mais gostei de morar, mano. Foi a casa que eu mais gostei de morar. Uma casa muito aconchegante, tá ligado? A gente vai passar na frente, não vou conseguir entrar, né? Mas vamos passar em frente a ela. Vocês vão ver, é nesse bairro aqui. Chama Burle Max. O nome desse bairro, Burle Max, né? E, mano, a vizinhança ficava louca da vida comigo por causa desse ronco da XJ, tá ligado? Ó, essa aqui era a minha rua, mano. Ó, aí nós já começamos a citar aqui, ó. Que vizinho, gente boa, era gente boa. Aqui era gente boa. Aqui era gente boa e esposa, tá ligado? O cara que morava ali só me xingava, mano. Ele me xingava. E essa aqui era a casa, rapaziada, ó. Aqui é a casa, hein, mano? Gente boa aqui também, tá? Essa era a casa aí. Você é louco, ó, o portão tá pintado, né? É vez pintar. É, dá uma nostalgia aqui, mano. Essa casinha aqui era da hora, hein, mano? Essa casa aqui era massa, hein, rapaziada? Ó, aquela sacadinha ali, aquela sacadinha ali era o meu quarto, tá ligado? Né? E já faz tempo que a gente se mudou daqui, né? A gente se mudou daqui... Acho que no final de 2017 ou 2018. Acho que foi no início de 2018. E essa aqui foi a nossa primeira casa de gravação. Olha que legal, mano. Olha que legal. E o tiozinho, gente boa, tá ali até agora, sentado ali dentro da cadeirinha dele. Suave. Aqui tinha um vizinho que não curtia muito eu, né? Aqui, por aqui, morava uma vizinha que nós vivíamos mexendo com ela. Vamos voltar por aqui, né? Essa é a primeira casa, rapaziada, né? A primeira casa que a gente se mudou depois que mudou da casa da minha mãe, tá ligado? Muito massa, né, mano? Olha aí. E o vizinho não gosta de mim até hoje, rapaziada. O vizinho ali, ó. Ó. Olha a garagem aí. Louca demais, hein? Doideira. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pra segunda casa de gravação. Segunda casa de gravação que foi aqui do canal, né? Mano, essa casa aí foi muito massa. Tipo assim, tive problema com o primeiro vizinho, né? Tive problema com o vizinho em todas as casas, né? É... Exceto nessa que eu tô agora, de gravação. Essa casa de gravação, eu não tive problema com o vizinho. Eu só levei uma bronca só da vizinha. Porque eu tava cortando o giro na XJ à tarde. Ela falou que tinha uma criança, acho que neto dela, não sei, tentando dormir. Pra mim evitar fazer aquilo. Mas ela foi super educada e depois ela não ficou olhando de cara feia pra mim. Amor de pessoa, mano. Tipo de vizinho que eu queria ter desde o começo, quando eu saí da casa da minha mãe, tá ligado? Conversar se não é boa e não que quisesse botar pra fuder, né, mano? Ó, fazer o seguinte. Tamo saindo aqui desse bairro. A outra casa, segunda casa, era... Que perto, mano. A gente vai passar nela já. Não precisa nem ter corte no vídeo. Na verdade, esse vídeo não precisa nem ter corte. Porque todas não são muito longe uma da outra. É tudo por aqui, rapaziada. Falar pra você, mano. Essa segunda casa aí, o bagulho foi punk. Foi pancada. Tivemos problema com o vizinho, com o representante do bairro, né? Um dos vizinhos me odiava mortalmente, né? Chamou a polícia, igual lá na outra. Na outra também chamaram a polícia, mas nesse aí ele perseguia chamando a polícia. E acabei nem gravando isso pra evitar que aumentasse a confusão. Mas não teve jeito, mano. Inclusive, fui parar na delegacia, levei uma perturbação, né? O cara fez eu ir pra delegacia por perturbar ele. Perturbar a paz dele. Você acredita ou não? Não posso... Não vou falar aqui, né? Qual o vizinho que é. Mas... A gente vai passar em frente à segunda casa de gravação, mano. Ó, essa casa aqui, ó. Era do vizinho da Ferrari, mano. Monstro. Monstro. Ó. Tá uma pega. E essa daqui, rapaziada, foi nossa segunda casa de gravação. Foi nossa segunda casa. Olha aí. Vocês lembram aí, mano? Ó. Essa aqui foi nossa segunda casa de gravação, tá ligado? Olha que legal, mano. Então, ele tá em reforma aqui, mano. Vou alugar de novo, hein? Será que o cara ali vai gostar? A vizinhança vai gostar que eu volte pra morar aqui? Sei não, hein? Essa casa foi muito louca, mano. Essa casa aqui foi uma casa onde o canal se desenvolveu muito. A gente fez muitos vídeos, né? Conheci bastante gente. Bastante pessoa que somou comigo nesse tempo aí. Teve o representante do bairro que veio aqui, encheu o saco. Casona, hein, mano? Casona, mano. Sério, mano. A casa mais monstra que eu já morei aqui de gravação, tá ligado? É a mais monstra, mano. Piscinona. Coisa linda. Cê é louco, mano. Essa casa aí é muito show, mano. Muito show. Uma pena que eu tive que sair vazado dela, né? Porque tava sendo perseguido pelo vizinho, moleque. Perseguido pelo vizinho. Todas eu tive problema com o vizinho, né? Mas essa aqui foi a que eu mais tive na minha vida. Foi a que eu mais tive na minha vida. Aí tem uma outra que eu vou mostrar agora que eu tive problema com o vizinho também. Cês lembra do vizinho? Aquele careca. Aí, se eu rompo. Essa outra casa que eu vou passar agora foi onde é aquele vizinho que foi muitas e muitas vezes na frente de casa. Ele ficava zoando o meu Corvette, chamava de Chevette. Era aquele negócio, tá ligado? A gente vai passar em frente a ela. Vou mostrar pra vocês. Com certeza cês vão lembrar dela porque eu reclamava nos vídeos que aquela casa, ela tinha muita cor verde. Lembra? Cês vão lembrar disso? Então. Com certeza cês vão lembrar por conta disso, rapaz. Por conta disso, tá ligado? Ó. Vamo passar por aqui, tá ligado? E nós já vai sair perto dessa antiga casa. Que no caso, é a nossa última casa de gravação aí antes dessa atual, que eu comecei meu vídeo. Né? Vamo virar aqui, ó. Vamo cortar por esse bairro aqui. Um bairro aqui que já morou muito youtuber também, esse bairro, hein, mano? Aqui já morou muitos youtubers. A primeira mansão Brackman foi aqui. O Exente já morou aqui. O Renato também já morou por aqui. Eu acho que é um bairro que já teve muito youtuber aqui nesse bairro, mano. Já teve muito. Hoje eu não sei onde que a rapaziada tá. Na verdade eu sei, mas eu não posso falar. Só que não é nesse bairro. Acho que todo mundo se mudou desse bairro aqui, rapaziada. Todo mundo se mudou porque é um bairro bem rico, né? E cês sabem que gente rica é complicado de ver gente pobre se dando bem na vida. E acaba aí querendo barrar muito o sonho de muita gente, né não? Então, ó, agora a gente já tá meio que perto da minha antiga casa, né? Já estamos chegando, na verdade. E vamos passar em frente a ela. Vou dar uma paradinha em frente também, igual fiz nas duas últimas, né? Pra vocês verem. Vamos que vamos, ó. Estamos perto, rapaziada. Estamos perto. Aqui, ó. Aqui acabou o bairro, né? É o bairro Bela Suíça o nome desse bairro aqui. Os inscritos de Londrina com certeza conhecem, porque muitos dos inscritos aqui já ficaram aqui dando volta nesse bairro, atrás da rapaziada, que eu tô ligado. Quando passava por aqui, tava cheio de inscritos ali, sempre na estreita, esperando o carro ou a moto de alguém passar pra ir ver onde que era, tá ligado? Ó, vou virar aqui. Aqui eu já virei muito no corda, giro muito no bolo louco. Calma, tiozão. Olha pra rua antes de sair atravessando, né? E, ó. Era nessa aqui a minha antiga rua, mano. Minha antiga rua. Curiosidade que tem um restaurante muito bom que eu fui com a Andressa semana passada nessa rua. E quando eu morava aqui eu nunca fui, tá ligado? E, ó. A nossa antiga casa de gravação aqui, ó. Eu reclamava que ela era toda verde, né? Vocês lembram? Então, olha aí. Toda verde de novo, mano. Bem legal também a casa, né, rapaziada? Tá à venda. Acho que tá valendo um milhão e meio. Acho que é o que tá pedindo nela. Casa bem chique, mano. Bem da hora, mano. Essa casa é bem da hora mesmo. É bem grande. Eu não me engano tem, acho que, quatro quartos com suíte. Fora o que dá pra fazer de quarto sem precisar... Sem ter suíte, tá ligado? Essa aqui foi nossa última casa de gravação antes da gente chegar na casa atual. O que vocês acharam, mano? O que vocês acharam dessa visita aí que a gente fez nas casas hoje, mano? Nessas antigas casas de gravação. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. Vou tá lendo o comentário de vocês. Deixa aí o que vocês gostariam que eu mostrasse, que eu nunca mostrei aqui no canal. Vou tá lendo aí e quem sabe a gente não pode tá mostrando, não é não? Bom, rapaziada. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima é nóis. Valeu e fui!